Certinho? Uhum Quando o SadHack se bangou por cima da caixa O Sova desceu e ficou cego Meu amigo que foi atirado ele louco quando contava ele E errou tudo que tava cego atrás do SadHack E o SadHack virou e matou ele Mas não foi ele não, pô! Não foi ele que matou não, foi o Pancada, pô! Não, não, o Pancada matou o mundo Alexa, ligar não é que não tinha nada Tô falando do Sova que tava com o Marcel, pô! Ó Então geral, né? No começo do Raul, o SadHack matou um, né? Aham Aí depois ele coloca no gerador do mapa Ele coloca no geralmente Aham Ali embaixo? É, aí ele tava assim na caixa Ele ficava assim, tava assim na caixa Ele tava assim na caixa, né? Ele se for de mim Ele bangou por cima da caixa E na hora que ele bangou Sobou a brilhão bem na hora Ele ficou cego E errou tudo o tiro nele Aí ele virou o rapido E matou um pedaço E deu aquele set E deu aquele set E matou um homem Na cagada Recarregando 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 Enfobrindo visão Puxando Lá vai Falcão Ali Recarregando 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 Vide Cheatou Que matou o Chambler? Que isso mano?? Que pizza que o Chambler pegou mesmo? Você mal valeu esforço Tem que usar ult e jogar round, mano. 40 rounds, mano. Reina ainda tá afim de um rango? Meus bichos vão arranjar alguma coisa. Ah, certeza, velho. Esses dois aí que a gente tá falando, se os cara perde, já era. Vou te encontrar, homem. Não, tava 11. Sombras me achando. Ai, costas. Ah, caralho, velho. Pô, ninguém deu cover, mano. Aí é foda, hein. Meu Deus, meu Deus. Ah, velho. Oh, duas costas, duas costas. Encobrindo visão. Sombras me achando. Carta mínima, três abatidos. Prétimo jogador vivo. Mano, por que o cara teleportou pra... Meu Deus. Não, lógico que o teleporte nada a ver, mano. Que teleporte todos... Não estão bem perto de um tempo. Vou usar meu cachorrão. Tome o meu controle. Ali. Mais perto? Mais perto. Tá aqui. Recarregando. E aí E aí Achei um E aí E aí E aí E aí Mas planta aí Sinfone Importante é plantar Último jogador vivo Meu Deus Ai Jesus amado Manico os cara tem A porra da arma na mão Que saco Mano você não pode abrir lá não O cara tá toda hora ali Tem que jogar Tem que jogar o cachorro lá Aí que você vai Isso é ruim né Vulvoroso Jogar o cachorro Tu mata Eu vou ficar Acabando esse carro aqui Fazer um eco Sem grana Vencemos Achei a cabeça com o chuchu Querem brincar? Vamos Dois ali Dois Tão destruído Nossa Mais um Mais um Mais um Mais um Spike no chão Um No No Ah Ah Cê tô muito ruim mano Vai tomar no cu Sorte que eu tô jogando aqui pra pegar a luz eles vão ruxar a costa de novo eu nem vou fazer meu cachorro aqui sombras viajando Spag no chão, A precisa avançar? mano, ele tava marcado ali ocultando e aí e aí e aí e aí e aí cortando a visão não tem ninguém não ok e aí resta um inimigo Marcelo, tá aí na sua esquerda na esquerda na esquerda isso, aí não, não não, lindo tá no corredor ali é que patético os cara tá ruxando os cara tá full ruxando não fraqueje agora não fraqueje agora acho que não, mano cobertura cobertura lá vai falcão peguei cobertura lá vai falcão e aí recarregando recarregando procurando aqui inimigo no A preciso disso pegando de volta ó vai de plantada atrás dele olha ai os caras então aí eu não entendi mano os caras saíram tudo do bom e não entendi foi nada você não matará os caras da equipe olhe nos olhos deles enquanto morrem e aí e aí e aí e sombra se achando ocultando encobrindo visão recarregando e aí você já é e aí e aí e aí e aí e aí e ali olha a cura e aí e aí eu vou morrer de novo春 lá vai fogo está é não tinha muito o que fazer e aí Tá bom. O importante é plantar pra ganhar ponto e pegar o do resto e se foda. Querem brincar? Vamos brincar. Vamos pegar os caras, Marcelão. O cara virou, tá sozinho lá do outro lado. A Viper não sei o que ela tá fazendo. Ai meu Deus do céu, mano, era isso. Restam 30 segundos. Meu Deus do céu. Estão 10 segundos. Restam 10 segundos. Caralho, fala dele. Fala dele, porra. Joga muito. Se alguém morrer, eu perco. Ela é burro, mano. Você não completou o passe ainda não, tá bem? Não tem nada. Não tem nada. Vem cá comendo. Corra! Fuja! Saia daqui. Recarregando. Curando aqui. Nossa, esse couro eu esqueci. Se eu não consegue. Encontro ele. Joguei. Pesta um inimigo. Vem cá. Acabou. Fica bem. Ótimo. Fica bem. 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 Ah, mas o jogo da loja tá meio foda, velho. Ah, isso é fato. Eu achei que ia perder. Eu até tava falando pra cima, falei, ih, caralho, entregadinha. Deixa eu dar, deixa eu dar, deixa eu dar a cachorrada aí. Tá em cima, cordinha, 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 cordinha. Tem cara nem esquerda aí, mas tá bom. Ah, caralho, 99, que e meia. Morreu. Gasta um inimigo. Deixa o cara jogar, velho, foda-se. Segundo clutch dessa mina aí? Ah, não, a outra foi a Viper. Não, não sei que era o segundo clutch, mas era a Viper que fez clutch. Ah, não, cara. Ué? Uma cima da sampa da Surrender? Ah, pera aí. Surrender é pro burro, rapaz. Ih, caiu o Valorant. Caiu, certeza. Caiu o meu Atweed aqui. Ah, não, voltou. Ah, não. Tô falando em Marcelo nenhum. Espera o meu Cachorro. Lá em cima? Lá vai fogo! Último jogador vivo. Spike no chão, B. Vai ser uma Ferrari, é bom. Autoclip. É, mas o problema é que os caras... Não, acho que ele nem foi correr, não. Acho que por aí, né? Acho que é... Ah, tá um X3. Ah, acho que dá. Dá o quê, velho? Falei pro final. Só não falou pra quem, né? Última rodada antes da troca. Nosso coração é de olho. Mas esvazia o bom sonho. Falei. Bora, vai morar. Cheguei no voo, tá? Vencemos, sobrevivemos. Tem aí, mano. Acho que tá ouvido. Eles vão temer... Todos os cegos. Calma aí. Acabou a carga. Lá vai Falcão. Aqui. Fantasmeia. Ah, velho. O cara tava atrás, mano. O cara tava... Foda-se. Acabaram, eu lembro. Tocou a Spike. Não entra no caixão. Spike no chão, A. Carca no mínimo. É, se o homem fizer alguma coisa... Meu Deus! Caralho, que bala que ela acertou na smoke, velho. Troca de lábios. Que vidas mais sem sentido? Foi, mano. Caralho. Caralho. Que porra é essa, Cintia? E aí, cara... Mais uma. E aí... E aí, cara... E aí, cara... E aí... E aí, cara... 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 Alexa... Desligaram ar-condicionado. Não, por favor. Eu tô indo na GameLandres ainda Tirei de smoke aqui mano Acho que vai ser ai Vem cobrindo visão Ah véio Spike no chão B Tá lá tem um lado dentro do bomba Você tá vivendo? Que vergonha Spike plantada Ué não tô te ouvindo não mano Ah agora tá Caralho esse emoji do peixe parece muito comigo mano Eu achei muito parecido Então A gente defende esse lugar A gente defende esse lugar A gente defende essa realidade Recarregando Se eu pudesse sempre me sentir assim Se eu pudesse sempre me sentir assim Mata-mata lá mesmo aqui Mata-mata 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 não Inimigo no A Vai? É Eu voltei Eu voltei Atrás do homem mano Entra o bomba Entra o bomba Entra o bomba Entra o bomba Eu acho que tava costas mano Último jogador vivo Caralho Caralho essa Astra acerta umas balas irmão Cala a boca que ela é minha Ô seu merda É Feio o caralho Deixa minha arminha bonita Tá bonita O cara desdenhando a minha arminha Só porque o cara é gemado Compra Compra várias Rora da caçada Batedor destruído Lá vai Falcão Cheguei Tomando a visão Lá vai Falcão Lá vai Falcão Peguei É ali Tem mó galera ali velho Cheguei carregando É ali É ali Tem uns três ali velho Cortando a visão Um Spike plantada Cuidado Nossa mano Último jogador vivo Que isso, velho Que maluco Caralho, velho Vou jogar com os personagens, vai não, vai tomar no cu Tá mesmo, Jeff? Vamos sufocar todos Você está vulnerável Ele já sabe o que eu estou vendo, Costas Spike plantada Caralho, velho Eu abri pra lá, como que eu não vi esse filho da puta? Marcelo, tem um na esquerda e lá na ponta, mano Corre, 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 corre Marcelo correndo do carrinho é muito bom Ai meu Deus do céu Não vi, não vi, acho que eu estava vivo ainda Puta, Vitória TBK, filha da puta Sortudos Sortudos Quando eu for apostar, eu falo, eu faço aí as calmas Estilo aí que você não conhece Alguém tem Jim, obrigada Alguém tem Jim, obrigada É porque os caras estavam muito em pão, mano Era doido Antes, os caras estavam muito em pão E aí O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo? Eu estou fazendo? Olha, caçada Olha, galera aqui Lá vai Falcão Peguei Lá vai Falcão Peguei Lá vai Falcão Peguei Olha a cura Spike no chão Você não matará meus aliados Ocultando Ocultando Estão pegando o Arbor aqui no satélite Spike plantada Não, perdeu o primeiro mapa ainda Está subindo o céu Subindo o céu Casta um ínimo Caralho, eu não consigo Matar dois Vou pegar a ult Ver de novo Que merda Também não consigo avançar na Orme Vou sim, príncipe Vitória dos defensores Restam 30 segundos Eu vou jogar Eu vou jogar Spike Para fechar a missão que eu tenho aqui Eu tenho a missão de jogar rodada e E fazer ult Aí depois eu vou para a ranca de cola aí Alexa Ligar ar-condicionado Espírito Está subindo o ar-condicionamento E fazer ultimento